Música Oh, menina, 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 com tudo eu entrando Música E nem por muito saber, não canto por bem cantar, nem eu por muito saber E nem por muito saber, não canto por bem cantar, nem eu por muito saber E nem por muito saber, não canto por bem cantar, nem eu por muito saber Música O que é o que é o que é? São algumas, não são todas E as pães bonitas de agora São algumas, não são todas São algumas, não são todas E as pães bonitas de agora E as pães bonitas de agora E as pães bonitas de agora E as pães bonitas de agora